O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, 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 é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima aqui bateu Nós dois colados, só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima aqui bateu Nós dois colados, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Você tem meu telefone, é só me ligar Eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama, papai, chama Ê, penseiro top, viu? É forró Alô, achim Alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor, vai Alô, alô, é só tu me ligar Chama, chama Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô, é só tu me ligar pra gente fazer amor Ê, penseiro bom e pijama Tá bom demais, viu? E o chão cedês, o moral de Uibaí Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou te acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que o outro alguém te faça Que feliz, diz, meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Dizendo que não vais voltar pra mim Já mais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Eu sei que tu faz me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção Eu dei a ti Diz, meu bem Por que vais partir? Não sei se vou te acostumar Olhar em volta e não te ver Eu quero que o outro alguém te faça Infeliz Diz, meu bem O que foi que eu fiz? A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perdeste, imaginei Então sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Uh! Trem bom! Celso dos teclados ao vivo Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem Se eu pudesse outra vez te abraçar E afastar para sempre a tristeza do meu coração Esqueça se já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre ali esperando Que um dia essa tristeza tenha fim Uh! Chama! Traz o uísque, caçom Traz o uísque aí, vai Alô, coriguinha do forró, Minas Gerais Uh! Chama, papai, chama Você deixou alguém a esperar Você deixou mais um na solidão Você deixou mais um na solidão Quem me dera meu bem se eu pudesse outra vez te abraçar Me afastar para sempre a tristeza do meu coração Uh! Esqueça se já fiz você chorar Esqueça tudo e volte para mim Eu estarei sempre ali esperando E um dia essa tristeza tenha fim Uh! Chama! Celso dos teclados ao vivo pra você dançar e curtir Traz o uísque, caçom Traz o uísque Oi! Simora! Uh! Oferecimento pesqueiro do mineiro Alô, Agnaldo! Uh! Amigo assim, ó Uh! Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você? Volte logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você? Volte logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você Uh! A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! Chama, papai, chama, vai! Alô, Tiago Ribeiro Em São Paulo O melhor programador do teclado do Brasil Chama, papai Uh! Onde andara você? Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você? Volte logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Sim, bora ao vivo Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Chama! Uh! Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você? Volte logo, se não tem saudade, eu vou morrer Chama, papai, chama! Será que você tem dó de mim? Estou sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! Uh! Onde andara você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andara você? Volte logo, se não tem saudade, eu vou morrer Uh! 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 A vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperanças de encontrar alguém Fique sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Fim, na tua estrada Não ouvi flor Foi só tristeza, enfim Fim, em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou confessar então Meu coração não quer mais desistir Meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico mais nenhum minuto aqui Eu vou buscar o meu amor O meu amor Eu nunca tive alguém Agora vou olhar você, meu bem Guarde o meu coração Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão só Que nunca mais eu vou deixar você tão bom Então só Essa é pra galera que pediu Samarina Vamos embora que é 5% ao vivo Elcio dos teclados Na pisada do sucesso Chama Chama Essa é pra galera tomar cerveja Vamos embora ao vivo Você já pensou? Você já pensou? Em minha situação Imagine só Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem? Por que não vem? Diga logo, meu bem E se não vem? E se não vem Eu não vou conseguir sem ninguém Chama 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 E aí então E aí então Só vai me restar a solidão E aí então E aí então Vai ficar tão triste Meu coração E aí então Vai Eu lhe peço E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Aonde quer que você vá Eu vou Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Aonde quer que você vá Eu vou gatinha Você já pensou Você já pensou Em minha situação Imagine só Como deve estar Meu coração Por que não vem Por que não vem Diga logo Meu bem E se não vem E se não vem Eu não vou conseguir Sem ninguém Mais o whisky Mais o whisky Gasson Traz o whisky vai E aí então Só vai me restar a solidão E aí então Vai ficar tão triste Vai ficar tão triste Meu coração E aí então Eu me peço E não me deixe nessa solidão Não me deixe não Não me deixe não É somente teu meu coração Samarina 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 linda Meu amor Samarina Samarina Tá legal Onde quer que você vá Eu vou Uh Tchau 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 Inscreva-se Olha quem dança melhor, o casal que dança melhor vai ganhar Uma caixa de cerveja, beleza? Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um beija, beija, vai e vem No meio da cama ou no canto da parede Com balanço de uma rede, tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais a quem lagrar, tudo fica a recordar Olha aqui, dança melhor Vou dar uma caixa de rapadura, viu? Olha ele Vamos embora Pra galera ficar forte, dança melhor tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Todo começo é amor pra todo lado Um rela, rela, um deixa, beijo, vai e vem No meio da cama ou no canto da parede No balanço de uma rede tudo fica muito bem Depois do tempo tudo fica diferente É um cansado e o outro a reclamar Um tá com sono e o outro tá cansado Não tem mais aquele agrado, tudo fica a recordar Chama papai! É dois pra lá, dois pra cá, né? Simbora! Alô pesqueiro do mineiro! Melhor ponte da cidade Chama! Baixinho, baixinho assim ó Tá se agarrando, se esfregando, tá gostoso vai! É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Tá se agarrando É namoro novo, é namoro novo E todo canto, toda hora quer de novo É namoro novo, é namoro novo Uh! Oh, tremor! Seu mando é o mando E namora só no portão Mas alguém gritou Na praça tem confusão Aproveita a Marieta O incêndio do balão Aproveita a Marieta E foge com o João A fogueira eu dou Seu pequeno coração Aproveita a Marieta Quem tem medo de careta Não pode ter paixão Aproveita a Marieta Quem tem medo de careta Não pode ter paixão E passa a mão assim E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim É porque não E passa a mão assim E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois desfaça e ri E se chegar no fim Simbora papai Uh! E Celso dos teclados 100% ao vivo Chama, chama galera linda Uh! 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 O que é isso? Mas alguém me pintou Na praça tem confusão Aproveita a Marieta E foge com o João Aproveita a Marieta O incêndio do balão A fogueira eu dou Seu pequeno coração Aproveita a marieta que tem medo de careta Não pode ter paixão Aproveita a marieta que tem medo de careta Não pode ter paixão E faça a mão aqui E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois de só sair E se chegar no fim E faça a mão aqui E roça a perna ali Gemendo bem baixinho Depois de só sair E se chegar no fim É porque não Se mora meu fim Alugação atrás cerveja aqui pra mim Tomar uma dozinha aqui pra esfriar Escaluzão top Essa é pra todas as pequenininhas do Brasil É 100% ao vivo Nesse show maravilhoso Com vocês E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta E não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta E não quer chamar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó pequenininha Tem dó Eu não quero chorar Quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Quando a gente se vê É uma alegria sem fim É um super da saudade E manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar E quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa O coração se aguenta e não quer chamar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Ô, trem bom, viu? Esse é o sul dos teclados ao vivo, a LZ Aquino, Rádio Cultura de Antiga, Bahia Comigo assim, ó Mas é pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar É pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar Mas é pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar É pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar Ai, que loucura Eu tô grudado na tua cintura Eu corro o perigo, gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tontura Na falta de ar, fico de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura Na falta de ar, fico de pé na bamba Peguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Mas é pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar É pra revexer, pra requebrar, pra ficar dez Bota pra quebrar, põe pra rebolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, foi pra rebolar É dois pra lá, dois pra cá, hein Mas é pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Volta pra quebrar, foi pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pra ficar 10 Bota pra quebrar, pô pra rebolar Mas é pra remexer, é pra requebrar, pô fica 10 Bota pra quebrar, pô pra rebolar É pra remexer, é pra requebrar, pô fica 10 Bota pra quebrar, pô pra rebolar Ai que loucura, eu tô colado na tua cintura Eu corro o perigo, gostosa aventura Fica colado na tua cintura Sinto tontura Da falta de ar, ficou de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Sinto tontura Da falta de ar, ficou de pé na bamba Beguinho de olho na maior fissura Mas eu não largo da tua cintura Mas é pra remexer, pra requebrar, pô fica 10 Bota pra quebrar, pô pra rebolar É pra remexer, pra requebrar, pô fica 10 Bota pra quebrar, pô pra rebolar Mas é pra remexer, pra requebrar, pô fica 10 Bota pra quebrar, vem pra rebolar Celso dos teclados, 5% avião pra você dar sai curtir Olha galera, Mariquinha decidiu E ela quer meter a cara na cachaça, hein Assim ó E Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar Olha que pega, pega, pega Pega ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar Chama, 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 chama ela pra dançar Passa a cordiga pra poeira levantar E mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu Metei, metei, metei a cara na caixa Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, galera, ela quer meter a cara na cachaça Comer água até umas horas, hein? Assim ó E mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, 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 metei Mariquinha decidiu, ela tá louca pra meter Metei, metei, metei a cara na cachaça Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, que é pra poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, que é pra poeira levantar Olha aqui, pega, 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 pega ela pra dançar Pra sacudir, que é pra poeira levantar Pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar Olha que pega essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar Chama essa gatinha, chama ela pra dançar Pra sacudir, quebra a poeira levantar E mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter, 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 meter Mariquinha decidiu Ela tá louca pra meter, 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 meter a cara na caixa Oferecimento Musical América em Minas Gerais Alô Vanderlei, chama Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Zé do Rock cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Paz é quebradinho Tadinho, mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Paz é quebradinho Zé, eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito Zé, quebra ninguém, botar defeito No fogo dessa mulher Zé, eu acho bom tu ver direito Zé, a tua nega leva jeito Zé, quebra ninguém, botar defeito O fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada, chichando e homem Falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada, chichando e homem Falando besteira É sucesso, é estouro Vizé do rock, cada dia tá pior Gira que a mulher dele não vai no forró Vizé do rock, cada dia tá pior Gira que a mulher dele não vai no forró Tadinho Mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Paz é quebradinho Tadinho Mas ela vai bonitinho Dança, pula, roda e mexe ainda Paz é quebradinho Zé, eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito Zé, quebra ninguém, botar defeito O fogo dessa mulher E Zé, eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito Zé, quebra ninguém, botar defeito O fogo dessa mulher E nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada, chichando e homem Falando besteira Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada, chichando e homem Falando besteira E nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada com chichando e homem falando besteira Nessa brincadeira vai a noite inteira Mulherada com chichando e homem falando besteira Oh, princesa, pega o Guanabara e vem Celso dos teclados, 5% ao vivo pra você dançar E curtir comigo assim E tá com saudade de um beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namor à distância dá muita saudade Se você me ama, mudar de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem-se embora Arruma a mala, vem, vem, vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem 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 Cuida de mim que eu cuido de ti também Maravilha Celso dos teclados, bebê Vamos falar de sentimento Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas você me abandonou E não deu valor o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Mas um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais Vem, vem Vou esquecer Eu não quero mais pensar E ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Se é sentimento Toma sentimento Vou esquecer Eu não quero mais pensar Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Olha o balanço, olha o balanço Olha o balanço Vem curtir Vem curtir Vem curtir Vem curtir Vem fazer Vem curtir Vem remexer Na verdade eu quero Estar colado em você Na verdade eu quero Estar colado em você Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Presos nos seus braços Te amando Respirando amor Naturalmente Naturalmente Não depende só de mim Mas se você quiser Mas se você quiser Eu também quero sim Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Faz minha cabeça Se entrega Vem de coração Meu corpo no seu corpo Delirando de tanto amor Meu corpo no seu corpo Delirando Joga, joga vai Só vai dar Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Uh, uou, uou, uou Uou, 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 uou Uh, uou, 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 uou Uou, 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 uou E o céu só nascos teclados Chama pra paixão Uou Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Só vai dar Só vai dar Só vai dar Eu e você Amor Uou, 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 uou Que coisa maravilhosa, obrigado gente pelo carinho Até a próxima, galera bacana Obrigado 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 Eu fui muito forte o clima bateu, nós dois colados Só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Se eu tenho meu telefone, é só me ligar Que eu tô te esperando para a gente te amar Alô! Alô! É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô! Alô! É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô! Alô! É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Você tem meu telefone, é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu O clima foi esquentando, a gente se beijou No mesmo instante fazemos amor Você foi muito forte, o clima que bateu Nós dois colados, só você e eu Mas já faz um mês que a gente se encontrou Já tô doidinho pra gente fazer amor Você tem meu telefone, é só me ligar Que eu tô te esperando pra gente se amar Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Chama, chama, papai, chama Uou Ê, penseiro top, viu É forró Comigo assim, ó Alô, achim Alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar Chama, chama Uou Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Alô, alô É só tu me ligar pra gente fazer amor Ê, penseiro bom e pijama Tá bom demais, viu E o chão acendei O moral de Uibaí